Condenado a mais de quatro anos de prisão por estupro, Daniel Alves solicitou liberdade provisória enquanto aguarda a sentença definitiva. Em uma audiência nesta terça-feira em Barcelona, o ex-jogador afirmou que não fugiria do país. Todas as partes envolvidas compareceram a um tribunal da audiência de Barcelona para uma breve sessão a portas fechadas, destinada a avaliar o pedido de liberdade. O Ministério Público já se posicionou de forma contrária. A defesa de Alves argumenta que ele já cumpriu um quarto da pena imposta pelo tribunal no final de fevereiro, o que, em caso de uma sentença definitiva, habilitaria os benefícios penitenciários. Alves, que estava na prisão e participou da audiência por videoconferência, declarou aos juízes que não fugiria caso conquistasse a liberdade provisória. Ele propôs o depósito de uma fiança ou a entrega dos passaportes para garantir a permanência na Espanha. Depois de um julgamento com grande cobertura da imprensa, a sessão 21 da audiência de Barcelona condenou o jogador a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher no banheiro de uma casa noturna no final de... E aí E aí O que é isso?